Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aí. Eu e a Cristal mais uma vez. Estamos aqui no posto Sakamoto, em Guarulhos. Hoje eu não estou com o brinquedinho da Estrela, eu estou com o brinquedinho da Volkswagen. Está aqui, carrinho de passeio. Hoje está tendo, vai ter, vai acontecer, está acontecendo, a Romaria de Carapicuíba para Aparecida. Não consegui vir com o brinquedinho porque ficou carregado lá na empresa no final de semana. Então, vamos participar de carro, né? Está começando aqui, o pessoal está chegando. Aqui é um ponto de encontro do pessoal que está vindo de Carapicuíba para cá. Aí eles vão parar aqui, vai juntar todo mundo e vai indo aí, passear na Dutra. Beleza, galera? Vamos que vamos aí. Registrar mais esse evento, mais esse acontecimento aí. Hoje é um evento de fé, né? É isso aí. Beleza, galera? Vamos filmar um pouquinho aí. Filmar os caminhões, filmar o trajeto, filmar a missa lá e vamos ver o que acontece. Beleza? Vamos que vamos aí, galera. Até daqui a pouco. E aí, galera, chegando, ó, a ponta da fila. Hehe! E aí, galera, chegando, ó, a ponta da fila. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí Abençoai cada um desses nossos filhos e filhas que aqui vieram hoje acompanhando a Sexta Romaria dos Caminhoneiros. Abençoai as suas famílias, abençoai a viagem de volta para casa, abençoai o trabalho que fazem e abençoai também a generosidade dos corações e dais cada vez mais um coração generoso para continuarem a missão que o Senhor lhes confiou. Nós os pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai a todos vocês, Senhor. Amém. E aí, galera. E aí, galera. Tranquilo. Estamos aqui com o Senhor, organizador da Romaria, que fez um convite para a gente. Muito prazer vocês estarem aqui conosco. É isso aí, galera. Fechando mais um vídeo aí. Mais um evento top. Estamos juntando a bagunça aqui para a gente ir embora. Eu e a Cristal, bora para São Paulo. Essa foi a sexta Romaria aí de Carapicuíba. A primeira que eu participo aí, convite do André. Vamos ver aí nos próximos anos aí se a gente consegue participar mais. Mas foi legal. Foi legal o trajeto aí, ir aqui, assistir uma missa. Agora voltar para casa, né? E amanhã recomeçar a semana dos trabalhos. Beleza, galera? Um abraço para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse evento, mais esse vídeo. E tudo de bom. Até o próximo. Tchau, Cristal. Tchau, gente. Abraço. Valeu, galera. Tudo de bom. Foi. Tchau, gente.